Talvez você já tenha pensado que todos os seus problemas seriam resolvidos pela mega cena da virada E que aí você seria feliz para sempre Mas isso não é verdade, lamento informar Mesmo pessoas milionárias passam por momentos de sofrimento e angústia Como doenças, perda de um amor, morte de um ente querido e desejos que não são realizados Não é possível ter total satisfação o tempo todo Mas apesar dos acontecimentos da vida, Buda dizia que é possível ser feliz se você seguir oito lições que ele ensinou Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre o nobre caminho óctuplo Que seriam esses ensinamentos para uma vida de plenitude E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos Antes de ensinar as oito lições, eu preciso explicar como o Buda chegou até elas Ele concluiu que existe uma insatisfação que é inerente à vida Sabe aquela sensação de vazio interior? Ou de que está sempre faltando alguma coisa? Pois é, a gente coloca uma meta Tipo comprar um celular, ou um carro, ou fazer uma viagem Lutamos por essa meta E depois que ela é alcançada, logo depois a gente começa a se sentir infeliz de novo Sempre temos um desejo por algo que a gente não tem Corremos atrás de coisas passageiras, de prazeres imediatos É como um hamster correndo na rodinha, sem chegar nunca a lugar algum Buda concluiu que todo sofrimento que os humanos passam é na verdade causado por um apego Que nós temos por essas coisas Porque isso seria uma ilusão Você busca alguma coisa como se aquilo fosse de trazer felicidade Aí você consegue aquilo que você queria E no começo você tem uma sensação boa Mas depois aquele vazio começa a surgir de novo E aí você acha que é porque tem outra coisa que está faltando E isso não tem fim Todas as coisas relacionadas ao nosso desejo são ilusórias Nós criamos apegos a ter coisas O que é uma grande ilusão Porque não é isso que traz felicidade Pelo contrário, esse apego traz toda espécie de sofrimento Como medo, raiva e tristeza Então Buda ensinou que para parar de sofrer Você deve se libertar do apego E o jeito que ele criou de fazer isso É seguir o caminho óptuplo de oito ensinamentos Ele é também conhecido como o caminho do meio Por buscar equilíbrio Através desses oito ensinamentos Você pode se libertar do apego E ter uma vida mais plena Eu vou falar sobre eles um a um E eles devem ser aplicados simultaneamente Vamos lá O primeiro ensinamento é o da compreensão correta Ou visão correta É dela que flui todo o resto É ter uma compreensão da vida E também de si mesmo É a nossa forma de ver e entender a vida A nossa filosofia de vida A compreensão correta seria, por exemplo Entender que é uma ilusão buscar felicidade Através da realização de desejos Como através da compra de produtos Após realizado um desejo Vai surgir outro desejo E assim sucessivamente A gente acha que sofre Por não ter alguma vontade realizada Mas não A gente sofre exatamente Pelo apego ao desejo E mesmo que ele seja realizado Logo após nós vamos querer outra coisa É como se fosse um saco sem fundo Então é importante entender Que você não deve atribuir a sua felicidade A coisas externas Nós sempre vamos ter desejos Porque isso faz parte da condição humana Mas você não deve depender Da realização dos desejos Para ser feliz A felicidade não deve ser correr atrás de desejos E sim de paz interior Essa é a compreensão correta O segundo ensinamento é o pensamento correto Os pensamentos determinam a qualidade da nossa vida O que pensamos hoje é o que seremos amanhã A nossa vida é uma criação da mente Aquilo que pensamos altera como nos sentimos Pensamentos negativos causam reações negativas É importante perceber aquilo que pensamos E mudar ciclos mentais Que possam estar fazendo mal O pensamento correto é aquele que se fundamenta Na compreensão correta Se a nossa compreensão de vida estiver correta Os pensamentos também estarão O alicerce fundamental é a vontade De questionar a nós próprios E as nossas crenças Porque o pensamento correto seria aquele Que não possui os três venenos Que são a cobiça, a raiva e a ignorância Através do esforço para guiar nossos pensamentos Sempre para algo positivo Nós somos capazes de dissuadir o sofrimento O terceiro ensinamento é a fala correta É fazer bom uso das palavras Para o budismo, boa parte do karma negativo É criado por meio das palavras Enormes prejuízos são gerados por mentiras Fofocas, julgamentos e grosserias Ter uma fala correta significa não mentir E não ser fingido, grosseiro ou sarcástico Ou seja, fazer piadinhas ácidas Para rir da cara da outra pessoa Indo além dos limites do respeito A fala correta também é aquela Que não busca irritar o outro de propósito Não é uma fala amarga Crítica ou arrogante Para ter a fala correta É preciso só falar a verdade E ao mesmo tempo ser gentil ao falar Uma verdade quando é dita do jeito errado Ou na hora errada Pode causar um enorme sofrimento Se você sentir que as suas palavras Podem magoar alguém Talvez seja melhor ficar quieto Dependendo da situação A fala correta é aquela que encoraja E que quer ajudar o outro Em resumo, a fala correta é uma fala verdadeira Que seja também gentil O quarto ensinamento é a ação correta Ter a ação correta Abrange tudo o que nós fazemos Com o nosso corpo São os nossos comportamentos e atitudes Entram aqui bons hábitos De alimentação, exercício físico Repouso adequado Hábitos Buscar equilíbrio para o corpo Traz também paz interna O que gera menos sofrimento A ação correta também significa Você questionar os seus próprios comportamentos A maioria das pessoas tenta justificar O que faz de errado Sendo que na verdade Sabendo que algo é errado Deveria ser feito o certo Por uma simples razão De que tudo que nós fazemos Se insere no karma Ou na lei de causa e efeito Fazer algo errado Causa um retorno para você De alguma forma Mais ou menos como um cachorro raivoso Que morde com força O seu próprio rabo Todo ato tem consequência Antes de agir É necessário pensar Essa ação contribui Para o crescimento Meu e dos outros O quinto ensinamento É o meio de vida correto Que seria a profissão correta O meio Como você ganha a vida Não deve ter intenção De prejudicar alguém E nem incentivar Que outra pessoa faça isso A sua profissão Deve estar orientada A sempre fazer o bem É ter um meio de vida Digno e honesto Que não cause mal a ninguém O sexto ensinamento É o esforço correto É direcionar a sua energia Na direção de realizações Que tenham por trás Valores bons e justos É fazer com que o seu esforço Tenha a finalidade De fomentar a bondade E não a maldade Ou o egoísmo Não basta saber Que algo não está legal É preciso se esforçar Para mudar Não é suficiente Ter consciência Sobre o sofrimento É necessário provocar a mudança O sétimo ensinamento É a atenção correta O que significa estar atento Ao que acontece dentro Seus pensamentos E sentimentos E também fora Sua realidade externa Com a consciência De focar na coisa certa É conseguir controlar a mente Para que ela seja treinada A ter atenção Naquilo que realmente importa Que é aquilo que traz Paz interior E bondade ao mundo Buda alertava Que as pessoas Muitas vezes Focam sua atenção Em ilusões Como por exemplo Ter um grande apego Pela aparência do corpo O corpo deve ser cuidado Mas todos devem Se conscientizar De que um dia Ele vai adoecer E morrer A existência física É impermanente Deixar que a sua felicidade Dependa da aparência do corpo É estar sujeito Ao sofrimento O oitavo ensinamento É o da concentração correta Que diz respeito A ter foco Para não ser engolido Pelo mar De distrações Ao nosso redor Só com estabilidade mental Nós podemos alcançar Plenitude na vida E isso é atingido Através da meditação A tranquilidade Encontrada na meditação É o alicerce Da sabedoria budista Ter concentração correta Significa Que você vai parar O falatório mental Se concentrando Em alguma coisa Você pode se concentrar Por exemplo Na sua respiração Ou nos batimentos cardíacos E mesmo que o seu pensamento Se disperse Você vai puxar O foco de volta É como uma pessoa Andando em um cavalo Se o cavalo Tentar sair da rota O montador Vai puxar o cavalo De volta Para o caminho correto Através da concentração Correta Você alcança Estados de paz Uma mente calma Alivia preocupações E apaga os sofrimentos É uma forma De ter libertação Através desses oito ensinamentos Você consegue reduzir O apego Às ilusões Quando todas as ilusões São extintas O que não é ilusório Não se extingue É como limpar um espelho Quando a poeira É eliminada Aparece a claridade O nobre caminho óctuplo Tem a mesma função Da bússola de um navio Que é evitar Que a pessoa Perca o rumo Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Qual desses oito ensinamentos Você considera Que você deveria Se aprimorar Qual deles você sentiu Que você deve praticar mais Deixo novamente aqui O convite Para você se inscrever No canal E eu vou deixar aqui Também uma playlist De vídeos Caso você queira Continuar os seus estudos Em temas Para o seu desenvolvimento Pessoal Até